E aí chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalia Victoria e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! No vídeo de hoje eu preparei uma baita trollagem para fazer com a minha mãe, é o seguinte, a Vans, a minha amiga, está vindo aqui para casa para a gente combinar uns trens de gravação e tudo mais. Detalhe, a Vans é a única integrante da Casa das Sete Mulheres que minha mãe nunca conversou, que minha mãe não conhece, então vai dar tudo certo nessa trollagem, vocês podem ter certeza. Não vou dar nenhum spoiler para vocês, só adianto que a trollagem vai ser muito boa, vocês vão rir demais, então se você já estiver gostando, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e, ó, fique ligadinho até o final, viu? Deixa eu arrumar vocês aqui escondidas para a minha mãe não ver. E aí 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 Avozei aqui é tarde, tá agora. Chegou agora. Avança Oi, amigas Oi, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem E aí? E aí? Tudo tranquilo, meus dois? Tudo de boa Então tá bom Fique à vontade aí, amiga E aí, o que a gente vai gravar hoje? Fala comigo A gente vai gravar Eu tava pensando em gravar alguma coisa de moto Então, eu tô gravando aquele vídeo de Free Fire Desde aquele dia Eu não consegui Ai, eu abri meu bonequinho Ai, sua mãe Mãe, mãe, mãe Prazer Só não sei o que faltava pra eu conhecer Verdade, né? Eu ainda não conheci todas as mães Pois é Mãe, eu vou gravar Vamos dar comida Muita Overpeat O estilo Vamos comer, família? Quebrou ele? Quebrou ele? Isso aqui foi o que me deu Nossa, cola lá com os perguntas Vamos ver se eu falo mesmo Vai, mãe, vamos comer Eu tô morrendo de fome Nossa Nossa, eu não ia ter chamado você pra almoçar Não ia ter chamado eu venho, sou dessa Quebrou ele é mais gostoso, né, amiga? Ai, eu achei estranho mesmo que ela saiu pra comprar pão Ela nunca sai Ah, tá me achando Ah, eu comprei pão Mas a minha mãe fez um pão pra você também É? Que eu gostei, viu? Hum, hum É, mas eu prefiro quando for assim que vem almoçar É, eu não sou muito assim Dia de semana de comer pão, pão Mas Vamos ver uma exceção Vamos ver uma exceção Sabe o que eu tenho lá, mãe? Tá Maior Eu sabia que ela só ia chamar pra tomar o café, só Tem que ser assim, minha amiga O que você comprou? Pão? Comprei pão, tem mortadela também Ei, não tem maionese? Maionese não é manteiga? Você que é maionese? Você gosta de manteiga? É, eu nem... Maionese eu só como com lanche Sério? Eu também não sou antigada É, só como com lanche Eu não gosto muito, não Mas na verdade eu não gosto muito de pão Eu gosto, hein? Hum, aí Não tem zero não, né, tia? O quê? Manteiga zero Existe manteiga zero? Essas manteiga aqui é super gorda, gente Sério? Vocês não deviam nem estar comendo Claro É, amiga É que você é fitness, né? Você tem as dicas, amiga Qual a limita? Mas é por isso que eu não compro só com maionese só Maionese também, é? Nossa, maionese é desse pior É desse pior, gente Amiga, pode comer, fica à vontade Tá Deixa eu pegar o pão que eu fiz Eu acho que eu vou querer dar sua mãe Porque tá muito quente esse aqui Eu não gosto de pão quente Nossa, amiga, você tá com o meu pão assim de extrator Não, amiga, não Ah, você já tem que dar sua mãe, né? É verdade Vamos ver também, ó Não deixa a parte Pô, minha mãe é gostosinha Olha, eu fiz especialmente, hein Que você ia vir aqui Hum, quero ver Aí Deixa eu pôr aqui Rasga o saquinho aí de um panquei pra lá Nossa, que bom, não Grande, né? Uh Pode abrir, amiga Tem umas coisinhas pretas aqui, normal? Isso aqui? É calabresa Fiz recheado calabresa e queijo Nossa, mas vocês gostam de umas coisas gordas, né? Normalmente, tá na porra Não boa é catatum, não, hein? Não, amiga Eu sei que é normal, eu sei que eu que sou meia Eu que sou mais Que é fã, né? Normalmente as pessoas recheio Ó, amiga, você vai gostoso Vai estar gostoso Se não tiver também, ó Nossa, ele também molou no meio, assim Olha aqui Nossa, não tá mesmo Tá, não tá? Mas come, amiga, você vai gostar Ai, eu vou cortar do meu jeito, amiga Eu sou muito que eu vou cortar com Pode cortar Nossa, amiga Tá difícil de cortar isso aí Quer que eu corte? É, corta o refrigerante Só uma refrigerante Ó, eu tomo Eu prefiro um lentinho com um toddy Tem um toddyzinho aí? Com o Nescalzinho Tem um Nath, cadê aquele achocolatado? Eu tenho aquele afrino Eu não sou de tomar, não Tá embaixo Ah, tem esse achocolatado Que a Nath comprou Isso que é bom, novo Tem lá a tesoura pra abrir Não é esse, Nath? Pra escurenta Não tem Nescal, não, tia? Ah, mas esse é achocolatado também Já tomou desse? Eu não Experimenta A Nath me deu um pouquinho Que ela comprou Num copinho Vou tentar É tão bom Que a Nath nem experimentou Ó, tá fechado Aqui na casa Não, é que esse é o segundo, já Vou pegar uma colher ali fora Que eu lavo a louça lá fora É só fofinho Amiga, fica à vontade Minha mãe é legal Simpática Fique à vontade Essa manteiga tá dura pra caramba Tá o quê? Muito dura Olha aqui Não tá nem passando o pão Ô mãe, você deu uma manteiga pra avanços mó dura Olha aqui, tia É porque ela tem que ficar na geladeira Você deixou fora a estrada? Você sabe É porque assim Em casa ninguém come manteiga A manteiga eu uso aqui mesmo Aqui, ó Acho que ela tá Eu uso pra Então, ó As coisas que eu vi já sabem Eu quero manteiga zero Mas não é zero Tá vendo, né mãe? É Então Eu só uso pra fazer Não, vocês vão me agradecer ainda Só pra fazer purê Ah, entendi Entendeu? Então fica até aí Não sei se fica à vontade Eu vou aqui continuar tirando na sobrancelha Beleza Eu queria consertar esse troço Mas acho que não vai ter jeito não Vou ter que jogar fora antes do que ver Vocês vão gravar? Ah, hum Gravar alguma coisa de moto hoje Vai dar moto na mão da Nath não Porque a Nath é doida Minha amiga confia em mim, mãe Confia maior ou menos, né? Tem que ensinar umas coisas pra ela, Tia É É, às vezes ela fala umas coisas Toca umas músicas aqui Ah, isso é verdade Você gosta dessas músicas? Eu não gosto Eu não gosto É uns fãs, você já ouviu? Eu já Fico meio assustada Mamã, minha idade fiz aí, hein? Às vezes o chinelo tem que voar É bom esse achocolatado, velho? Vamos ver se é bom Quer, Nath? Você não vai tomar? Não, eu tô tranquilo Gostoso? Nossa Eu não curti, não Parece Parece Como que é quando é só cacau? Sem açúcar? Hum, amargo? É, Margo, não é bom não Eita Não vai gostar de eu tomar É o que tem, né, amiga? Vou tomar o que tem Você quer que faça suco? Não Já não, Dina Já tomei mesmo, fica trancante E o pão, gostou? Hum Tá gostoso, mas Assim, aqui a minha avó fazia muito pão Fazia pão direto Pão feito em casa, mas ela colocava tudo em cima da cama Passava no cilindro, né? É, ela fazia assim, encheada Mas eu gosto um pouquinho mais salgadinho Eu colocaria um pouquinho mais de sal, só um pouquinho Mais uma vez eu colocar um pouquinho mais Ah, põe mais de sal Mas você gostou, então? Não, tá gostoso Eu achei que dentro ia tá... Ó, tá meio aberto dentro, ó Então acho que foi na hora de enrolar Isso aqui não deu muito bom, não Miga, se a sua avó não gostaria desse pão, né? Mas é que fica... Não, minha avó ia gostar de um pão mais encheador Ah, minha avó também não pega o jeito, né? Não, mas eu já faço faz tempo já É? É Ah, então eu vou só na mão hoje, né, tia? Normal Ah, normalmente o povo gosta Não, gosta, tá bom Só um pouquinho mais salgadinho Eu coloquei um pouquinhozinho Vou lembrar disso na próxima vez Vai lá, tia É, calor É, mãe, não agradou, hein? Valeu No quê? Não, ó, imagina, tá? Comi um pedacinho aqui, ó Tá bom, já Ó, mas ela não comeu nem o que ela pegou, mãe Não, eu comi, é que eu tô... Eu já não sei, tô meio cheio Mas tá gostoso É, da próxima vez você vem pra almoçar Meu, esse chocolate tá dando uma... Desculpa, mas... É o mesmo? Ele grudou dentro da boca Bom, isso aí não é problema meu, é a Nath Você é que eu peguei só pra ela? Nath, nunca mais Mas você já comprou dois, você gosta, né? Hum, eu amo isso Olha, eu tô tomando só pra não desfazer, tá? Que eu não gosto de comer... Eu já ganhava comida fora Que nem eu passando Com a necessidade de conseguir comer, ó Você não vai comer, amiga? Ai, amiga, eu não tô aguentando Muita coisa Deixa eu ver se as meninas mandaram no mercado Não vai comer, mãe? Não, fiquei triste que quebrou o negocinho do dia Quem é aquele celular aqui que tá cairando? Esse mesmo? Tia, eu vou pôr rapidão ali Porque eu preciso gravar e eu tô ficando sem bateria Ah, tá Rapidão, tá? Vai ficar só um pouquinho aí E aí, amiga, vamos agilizando? Bora, amiga E aí, eu vou pegar uma água aqui, tá? Não gostei muito desse negócio aí, não E aí E essa pasta de amendoim aqui, Nath? Não, eu não pego Nath, pega o copo pra ela Ah, tia, desculpa Eu faço isso em casa Nath, pode tomar pra lá Tranquilo Nossa, essa rosquinha aqui, Nath Ai, eu ganhei, amiga Vamos sozinha em donuts Vem do céu Vamos levar pra gente comer depois? Isso aqui tá bonito Donuts não tem ego, né? Nossa, eu amo Juro Tira Acho que é tirar a clave agora pra fora, né, Nath? Pra trocar Algo que eu peguei aqui, tia Não, mas faz o seguinte Vamos levar também Já que a gente vai levar aqui, ó Pra gente gravar Vamos levar Vamos, vamos Onde que é o banheiro, amiga? Amiga, pode ir aqui Vira a esquerda A primeira cortina é a esquerda Tá E aí, mãe? Eu já tô gravando E você fala que não tem problema? Ué, já tinha bebo Nossa, é loucada pra cacete, né? Quê? É loucada? Mãe, é minha amiga, é minha amiga É só a minha É o jeito dela Ah, é mais loucada Não se faz, não Pera Só porque ela não gostou do seu pão? Não É loucada do pão, minha Ela acaba de tudo beber água no bico Deixa ela, mãe Eu, hein? Tem paciência pra gente assinar É em cama, hein? Não, é nem, vem Se eu quiser, Zé Toma no rabo Tá na casa dela? Não é fitness, mãe Ih, eu conheço Ela é fitness, não eu Tira essa barra pra fora Ela vai levar Ei, amiga Tem alguma coisa doce aí? Porque, nossa, esse chocolate Tem alguma coisa doce, mãe? Nossa, parece que ele tá mais rogado que o pão Sério mesmo Tem essa rosquinha aqui, ó Que a Nath falou E tem um pedaço de pudim que eu fiz Ai, eu quero beber esse pudim, hein? Você gosta? Eu acho que Vamos ver se o pudim deu certo O pão não deu? Vamos ver se o pudim deu Pode pegar? Não, mãe Não, não dá Vai levar pra comer Você não quer, Nath? Não, amiga Pode comer O louco, Nath Vai agregar o pedindo de sua mãe O cara inteiro Vou aguentar Você é fitness? Hoje você não vai aguentar, não Eu aguento Já que eu tô saindo da dieta, né? Eu vou sair de uma vez aqui Eu tô saindo só assim, né? É, do pudim você não pode falar mal, não Porque... O pudim é o prato que todo mundo gosta da minha mãe É o único prato que todo mundo fala assim Mano, essa mulher manja demais É o melhor prato que minha mãe faz Porque quem faz esse doce Não tem sujei esse aqui? Ó Eu curti Ó, eu não quero ser chata, não Eu curti, mas, meu Nós vamos ter que fazer um vídeo de competição de pudim das mães Porque o da minha mãe Sério mesmo, tia Se você provar o pudim da minha mãe É bom, mas Eu acho que o da minha mãe é um pouquinho melhor É? Tá gostoso Eu só achei muito doce É que é pudim, né? Feito de leite condensado Se fosse pudim de sal Mas se você não quiser pode deixar, tá? Não precisa comer, não? Não Eu precisava de algum doce Qualquer doce pra eu bater Tava muito... O pão faltou Tava meio sem salzinho, né? E o... Pra lutar de comprar o meu amigo Não quer mais comer esse negócio, não É ruim, meu Nossa Jura? É muito ruim Assiste série Miga, se quiser tem... Eu só tenho um vídeo hoje, vamos ver Já viu o vídeo? Não, não vi Eu vi que você postou mesmo Cadê o controle? De moto, né? Hã? Postou vídeo de moto Víde com a Karina Leve a Karina na garupa Sério? Deixa eu pôr rapidinho aí, tia Daí já se vê se eu sei... É Não, rapidinho, só pra te ver o vídeo Tô louca, mãe Eu também quero ver Não vi o vídeo, tá? É, tô vendo aí na sala Ué, mas assiste no seu celular? Ah, não posso nem assistir a série agora? Tó, coloca aí Não sei colocar não Não, tia, rapidinho Deu 15 minutos por aí 15 minutos? É Mãe, é 15 minutos Já que eu tô comendo pudimzinho aqui, ó Né, amiga? Nossa, meu Esse sofá é uma delícia, cara Gostou? Ficar vindo aqui na tua casa Eu vou dormir nele à tarde aqui, ó Que delícia Uma grande... Isso que ele abre aí, tá, amiga? É Amiga, meu Acho que agora eu vou Vou querer uma água Você pega pra mim, Lili? Tá doce pra caramba esse pudim Achei muito doce É, mas Pega lá Pode pegar Fica aí brincando Vai, ela luta, mãe, tá Ai, minha filha É, luta, mãe, tá Minha mãe é doce Não, tia Mas eu vou pegar No caso dos outros Assim, ficar pegando os currinhos Você bebeu a água do bico Mas é que foi sem querer Tipo, eu tô acostumada a fazer Você quer água, amiga? Ah, amiga Vai a boca, então Gosto de comer Nossa, com pudim Mas a vontade do que você tá É difícil, né? Não Ô, louco, tia Mas a vontade do que você tá É difícil, a foto Daqui a pouco você tirar a roupa Você tá andando pelada em casa Ô, louco Mas eu achei que eu podia me sentir em casa Não, mas você pode se sentir em casa Mas você tá se sentindo mais em casa Do que quem é de casa Ah, mas eu cheguei Não, mas eu deixei Eu falei Não, se não Se não, eu tipo Fico de burro Não, não Tranquilo Imagina, amiga Me caça, sou caça Ah, amiga Eu vou lá gravar Vou lá falar com as meninas Já eu te ligo, então Tá melhor? Ah, eu já vou Mas eu ia junto Não, mas eu nem tô me sentindo muito bem aqui Eu vou Nossa, mãe Direito Ah, eu trataria melhor alguém Assim, eu tô sendo sincera Eu sou sincera ou não Sou a Ariana, né Eu trataria melhor Eu sou de gênero Eu sou super comunicativa Eu sou super amigável Eu fiz o pão pra você Você reclamou de tudo Desde ela que você chegou Não, mas é tipo Tá bom É que eu tenho um estilo de vida Muito diferente É normal Não, eu entendo Eu entendo Não, sim Mas é que eu não sabia Por isso que eu fiz o pão Estiado Se não a gente falasse Que você Eu acompanhava que você era fitness Mas eu não sabia Que eu podia comer Dessas coisas É, se vocês querem Levando esse estilo de vida aí Todo mundo gordinho daqui, né amiga? Tá amiga Tem que tomar cuidado, cara Mas eu não falei por mal não É, mas eu vou lá Eu tô me gravando com as meninas Eu vou A gente se encontra Beleza, então Vou Ficar tranquilo Vou tomar uma certinha E já Vou lá Carreguei Ó, eu carreguei aqui, tá Vou deixar aí o carro Fechou, então? Beleza Me liga, me liga Me liga, então Me liga que daí a gente comete Vai Beleza, beijão Tchau Mãe Me liga até no saco O que? Me liga até no saco Por quê? Me liga Reclamou de tudo Reclamou de tudo Nathalie Falou Um dia Tava ruim Negócio tava ruim Negócio tava ruim Negócio tava ruim Não, toma no rabo Oxi Tira a minha série e pega meu carregador ali, tem que ter educação no caso dos outros. Mãe, mãe, mas é porque ela veio aqui a primeira vez, né? Tá, Nátaly, mas a pessoa veio na tua casa, você faz um pão, ah, esse pão tá feio, tá ruim, ah, não gostei de ser chocolatado, ah, não bebo refrigerante, ah, não sei o quê, pega água, bebe na boca, deitou o bagulho no meu sofá, ah, eu quero um doce porque o pão tava sem sal, aí pega o doce, ah, tá muito doce, ah, o pudim da minha mãe é melhor, ah, vai tomar um rabo, oxe, tem que ficar aguentando essas coisas? Agora é minha amiga, você vai ter que sair de casa. Ah, tudo bem que é tua amiga? Ué, se você vai na casa da mãe dela, você faz isso? Não, mãe, mas é jeito da pessoa às vezes, né? Ah, então tá bom, alguma casa e leva pra lá, credo. Não gostou, Nátaly? Não, não é que eu não gostei, Nátaly, não gostei da atitude da pessoa, isso é falta de educação. A pessoa não vai abrir a geladeira tomando a primeira vez que vai na casa da pessoa? Ainda bem que era tudo uma trollagem, mãe! Amiga! Ah, eu voltei pra pegar o pão aqui. Deixa eu pegar uns três aqui. Porque esse pão do salgado vai ser uma delícia. Juro! Mãe, é mentira, mãe! A Vans, ela não é assim, mãe! Oi, tia! Foi tão difícil pra mim! Ai, não acredito que... Minha mãe deve estar querendo me matar. Falar, onde que eu ensinei isso pra essa menina? Mãe, eu tive que falar tudo pra ela. Vans, você vai pegar um negócio e vai falar que tá com pouco sal, tá muito doce... Tudo, tudo! Minha mãe não gostou não, hein? Você abriu o portão ali e ela... Não quero salminar nunca mais na frente! Nem pintada de ouro! E eu falando do pudim, que dava melhor! Ai, meu pudim é a única coisa que eu tenho certeza, né, mãe? Certeza! Olha, eu vou falar um negócio, tudo tava uma delícia! O pão, amiga! O pudim, pelo amor de Deus! Tá bom! O pão, que delícia esse pão! O chocolate! Eu também, amiga! Tudo! E a Vans se aclamando de tudo, né, mãe? Olha, é mentira que eu sou fit desse jeito, que o povo vai achar que eu sou neurótica! Ah, não, gente! Ela não! Ela já me chamou até pra ir comer um dogão! Eu treino pra comer, na verdade! Aí ela veio aqui em casa porque, na verdade, a gente ia tomar esse café da tarde no shopping! É! Só que eu chamei ela pra vir aqui! Então a gente aproveitou a deixa e gravamos esse vídeo! Que ideia! Mas... A gente tava indo comer um dogão! A Vans não é fit desse jeito, não! Só o corpinho, né? Quem vê cara... Gente, eu treino pra comer! Tadinha dela! Gente, eu tô em choque ainda! Sério! Não, Tia, agora você vai me conhecer de verdade, tá? Eu sou mega sem frescura! É, não! Quando eu via nas câmeras, eu falei, nossa, que menina é legal sem frescura, mas... Chega aqui, vou frescura! Tá andando com a Nath demais! Já vai pras trollagens? É um caminho sem volta! Foge! A gente trola até a mãe, imagina as meninas! Aham! Mas, bom, gente! O vídeo de hoje foi esse! Espero que vocês tenham gostado! E olha, pra quem não sabe, a Vans também tem um canal no YouTube e vai estar aqui na descrição! Vamos gravar muita trollagem, né amiga? E bora comer pão com... como que é? Achocolatado! Achocolatado! Pudim! Gente, tava uma delícia! Foi difícil falar que tava ruim! Né? Deixa o like se você gostou do vídeo! Não esqueça de se inscrever no meu canal que a gente tá chegando a um milhão! Um beijão! E até o próximo vídeo! Fui! 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 Fui!